Ora está a chegar neste momento o Sr. Comissário João Luís Santos, o homem que vem com certeza incomodar-lhe. Manuel Ildefonso não podia estar mais certo. O homem saiu do carro e investiu a direito. Bom dia. Bom dia. Como está? Não tem de sair mesmo. Ainda simulou ter vontade de dialogar, mas como também não foi correspondido, reagiu à bruta e à margem da lei. O Sr. Comandante está a retirar as coisas alheias, as minhas coisas, pronto. O Sr. está a roubar os meus bens e agora vai arrumá-los na sua viatura dos... Eu não estou a observar ninguém, eu estou sentado num muro, conforme mostro, o passeio está completamente livre, está completamente livre, está completamente livre. Quer sair ou tem que levar? Quer dizer, se o Sr. entender que me tem que levar, o Sr. vai devolver-me a minha bengala que eu preciso da bengala para amparo. Depois de ter levado o chapéu de sol de Manuel Ildefonso, levou-lhe também a bengala. Eu não saio deste local, Sr. Comandante, eu não saio do Sr. se quer abusar da força, se quer abusar da força e do seu poder. Acabou! 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 Está a perceber? Ou o Sr. respeita ou acabou? O Sr. é que não respeita! O Sr. é que não respeita! O Sr. é que não respeita! Não, não vou buscar, Sr. e não me ponha a mão, por favor! Não tem direito a isso! Não tem direito a isso! Se quer devolver as coisas... Se quer devolver as coisas, traga! Este posto fixo era evitado que o Sr. ali de força aqui se sentasse. Onde eu estava sentado, estão colocados aqui estes dois agentes, que não têm culpa nenhuma. Talvez este Sr. esteja surpreendido com a resiliência do Sr. Manuel Ildefonso. Não lhe devem ter contado a história deste sem-abrigo. Ou talvez lhe tenham transmitido uma versão cor-de-rosa. Não sabemos. Mas os que seguem as peripécias de Manuel Ildefonso, no protesto contra a Câmara Municipal de Sintra, saberão de certo que ele verga, mas não quebra facilmente. São quatro anos disto, e quanto mais tempo passar, mais endurance, mais calo, mais experiência, mais certeza de que resistir é vencer. Sr. Manuel, o Basílio não é eterno, e se o inferno existe, é lá que ele há de ir parar. Ildefonso já foi expoliado várias vezes dos seus bens por agentes da Polícia Municipal de Sintra. Já lhe levaram tudo, várias vezes. Esta é a liberdade de manifestação que existe em Portugal. A mala do carro está cheia dos meus pertences. E não estamos só a falar de baldes de plástico aos chapéus de sol. Estamos a falar de viaturas automóveis, rebocadas sem razão aparente, nunca devolvidas ao seu legítimo proprietário. Estamos a falar da privação da liberdade de manifestação. Ildefonso já foi arrastado para o posto da GNR, para a esquadra da Polícia Municipal, só porque diz não, porque insiste no direito de protestar. Já lhe bateram, já o torturaram. Obrigado a permanecer de pé no Largo Virgílio Horta, sem se poder sentar, sob pena de voltar a ser detido. Não posso estar sentado no lugar habitual, onde é habitual, porque eu não posso estar sentado. E, portanto, tenho que andar aqui com o chapéu agarrado ao corpo. E as minhas coisas, tenho que andar aqui com elas, tenho que trazê-las aqui, junto a mim, na mão, porque não posso ocupar via pública. Passam os dias, passam as noites, de calor ao frio, de chuva e solidão, mas Ildefonso resiste. E o vai, 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 termina. Tira-se lá.